Veja esta triste história. Não é um filme, é realidade. Aconteceu no município do Quilambaquiasse, bairro Palanca. Esta princesa com sorriso lindo tinha apenas 10 meses de vida e esta alegria foi apagada pelo marido da sua tia. Que enquanto decorria o triste acontecimento, foi atingida com uma madeira que a levou até a morte. A madrugada de quarta-feira foi marcada com um triste acontecimento nesta família, envolvendo golpes, pancadas e até mesmo fermentos graves, causados pelo genro que atende pelo nome de Nando. Segundo a família, é de nacionalidade nigeriana. Tu és a mãe da bebê que faleceu? Sim, eu sou a mãe da bebê que faleceu, da Slain Isabel. Chamo Luciana do Neicimento Garcia. O que eu presenciei foi muito doloroso. Ouvi a minha filha morrer no meu braço. Ouvi o marido da minha tia cortejar a minha filha no meu braço. O que eu presenciei foi muito doloroso. O que eu presenciei foi muito doloroso. Quase que vai entortando o meu braço. A minha tia e a minha avó tiveram que lutar para ele me largar. Ele não quis me largar o meu braço. Antes de acontecer isso, ele chama-me de bruxa. Pai da jovem que foi brutalmente espancada pelo marido, diz que ouviu a confusão e foi constatar o que de facto estava a acontecer. Surpreendido com a situação, mas não teve sucesso e acabou também por ser espancado pelo genro. Praticamente eu já encontrei assassino, agressão física, já tinha passado perante as famílias. Eu quando ia sair, só fui deparar com a pergunta que ele me fez. O que você quer também? O que você quer também? Espetulou uma capçada. Você é tão vendido, mas tão vendido por quê? Somos da mesma geração, não somos para sermos vendidos. Afinal, tão vendido, é isso, mas diz o que eu queria fazer, que é para matar a bebê. Acudi à luta, ele pega dois mocharicos na cabeça da minha avó. Abre a cabeça. Eu vendo aquela toda a violência dele, eu agarro na minha bebê, eu levo assim a minha bebê, eu agarro, tentando fugir. Eu não sei o que ele tinha na mão, eu não vi bem. Só sei que ele dá o primeiro pau, ou mete o braço, me toca aqui desse braço. Dando outro pau, ou mete a cara, o pau me toca daqui, escapa. E escapa na minha bebê, corteja a minha bebê aqui. Ele depois veio a correr atrás de mim com o pau, sempre a me dar com o pau nas costas. Só queria, ele queria dar mais com o pau na bebê, até o bebê morrer. Tudo começou quando o relógio marcava 22 horas, quando o suposto marginal, denominando Esmoa, agrediu brutalmente esta família. Como podem ver, os vestígios ainda nos dizem alguma coisa. A mulher foi buscar o mocharico aqui para lhe testar. Assim que ela testa nele, ele de repente recebe o mocharico. Aquele mocharico é que serviu para nós. Toca nos espancar com o mocharico. Eu fui para lhe ocupar as gamas a eles. Quando abaixou assim, arrebentou-me com o mocharico. Naquele momento não me aleijou. Depois da segunda vez, a testa mais com o mocharico, aleijou. O carro da polícia, a minha filha só morreu por causa do tempo que a polícia fez. O carro da polícia ainda vem aqui buscar o indivíduo próprio, o assassino. O assassino vem aqui, vem a busca do assassino. E eles demoram vários minutos aqui. Eu pedia sempre no policial, por favor, vamos só. Lhe deixa só, manda um só outro carro, por favor, por favor, por favor. Eu pedi tanto, por favor. Como é que esta situação veio ocorrer aqui? Ela se vê para aqui, ela se vê para aqui, porque também ela estava a ficar aborrecida. Estava a chatear toda hora, não tinha paz. Eu disse, já que não tem paz, então vou te deixar, vou na casa do meu pai. Ela vindo para aqui, o marido também segue a mulher. Foi preciso eu ter tática para poder me defender, senão ele estrangulava o rosto todo. Nesse contexto, o país é nosso. Nunca admitimos alguém que faça uma agressão física de uma pessoa da idade na qual eu tenho, a idade que eu tenho. Um jovem de 39, eu com 73 anos. É muita coisa. Já não estou quase na idade dele. Eu sou o pai dele. Como pai, não estou para aturar o indivíduo que não comeu o pão maçado pelo diabo. Ele ainda não comeu. Será que eles, enquanto viviam, já tinham muitos problemas na sua relação? Já. Já tinham problemas do gênero, enquanto viviam juntos? Não. Nunca tiveram problemas em que os sogros ficaram a se aperceber? Não, senhor, nunca tiveram problema nenhum. Porque conforme ele segue a mulher, a minha filha pôs da casa onde eles moram, que é no Camama, para proteger o físico dela. Porque ele sempre prometeu na mulher que havia de lhe matar. E não levei a minha filha viva. Ela estava viva. Chegamos. O policial que levou a bebê até a médica. A médica queriam me atender primeiro. Eu disse não. Primeiro a minha filha. Depois me atendem a mim. Como é que vocês foram atendidas lá no hospital? Fomos atendidos bem. Realmente fomos atendidos bem. Mas eu achei um pouco o ferimento da minha filha. Eu achei que eles atenderam muito lento a bebê. Onde é que a bebê estava a ferida? Em que parte do corpo? Na cabeça. Ele rachou essa parte aqui da cabeça da neném. Abriu mesmo. Nesse momento ele já está sob a tutela da justiça. Apelo com a justiça, claro. É contra, digamos também. Porque a justiça não é esperar com simples. Polícia. Que vai se orgulhar pelo dinheiro. Sabe como é que esses estrangeiros são, né? Eles colaboram. Ajudam-se. Eles, como num caso deste, vão ver o difundo ou a difunda falecida. Vão ver dinheiro, entregam em alguém, alguém faz-se despercebido e sortam o homem. Nós aqui até nesse momento não sabemos se está dentro das quadras ou se está fora. Não dá. Isso é uma falta de respeito. Fazer isso. Ao ponto de matar. Porém, a família clama a justiça e espera que a situação seja resolvida o mais breve possível. O presumível autor do crime já se encontra sob a tutela das autoridades competentes. Imagens de Dembolo Sala, Adão Jorge. A notícia em primeiro lugar. Aceita-nos que somos TV Belas. Feito com amor para a sua casa.